Qual que é o seu coquetel favorito? Ai, Félix, difícil responder porque eu adoro coquetéis. E pra você? Ah, meu coquetel favorito é sempre o próximo, né? Hoje nós vamos começar contando aqui pra vocês a história do Sex on the Beach. É um coquetel que ele fez sucesso aí entre gerações. Vamos fazer um coquetel chamado Lagoa Azul. E lógico, o nome já faz a gente lembrar daquele filme da Sessão da Tarde. Agora ele vai ensinar outro coquetel cheio de estilo e sabor. O Rainbow Shot. Se você quiser aprender mais receitas incríveis e conteúdos especiais de gastronomia, acompanhe nossos próximos episódios.